Olha, seu madruga, eu aguento o fato do senhor não me pagar o aluguel, mas um beliscão, isso eu não aguentaria nem de meu pai! Bom, mas eu... Olha só, não é que todo mundo diz que eu sou o único que fica dormindo aí no pátio? Pra você ver, né? É o meu pai! Nossa! Papai! Papai, papai! 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 Tchau, tchau!